Aqui é o Alesi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer novamente uma análise do treino de inscritos que mandaram lá no meu Instagram. Fica nesse vídeo porque esse inscrito fez cada coisa que você não pode perder. Se você começou a treinar seu cachorro agora, as orientações do vídeo passado vão ser muito, mas muito úteis para você e para você começar a ter um cachorro mais obediente que responde mais rápido a você. Eu vou deixar aí nos comentários o link do vídeo que eu fiz a primeira análise de inscrito. Esse daqui é um quadro novo e esse vídeo aqui é o segundo vídeo dessa série que eu pretendo manter por um tempão. Vai depender de você. E você quer ver mais vídeos de análise de inscrito, seja você o inscrito que manda vídeo lá no meu Instagram. O link também do Instagram vai estar aí abaixo nos comentários. No vídeo de hoje eu vou te passar várias noções, algumas delas não vão ser úteis para você aqui de cara, eu preciso te contar isso, porém elas serão cruciais a média e a longo prazo. O vídeo de hoje eu fiquei até surpreso, parabéns pro... Eu não lembro se o nome é certo, vou descobrir agora aí quando a gente for para a tela do computador, porque o seu cachorro não está de brincadeira mais não. Só que tem algumas coisas aqui que são muito importantes serem ditas, sem mais enrolação, sem vietinha, sem nada, bora para a tela do computador. Aqui ó, é o Felipe. A gente já vai ver o treino aqui do Felipe, como é que ele faz. Eu vou primeiro deixar os treinos rolando, depois eu vou vir e fazer comentários em cima. Eu tenho boas orientações para passar nesse vídeo. Então, independente se você está começando a treinar seu cachorro agora ou não... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vê. Ok. Ok. Acabou. O vídeo ele deixou meio acelerado para caber lá dentro do minuto. Vamos ver. Você quer deixar seu cachorro assim, nesse nível de obediência? Deita. Senta. Deita. Ok. Ok. Tá dentro. Ok. Aí aqui tem a segunda parte, que ela é basicamente a continuação. Tem um pouquinho daquele final ali, aí depois ela continua. Tá dentro. Olha lá, o casinho que ele tinha falado. Tá dentro. Ela falou de novo, ele foi. Ele falou livre, caso você não tenha entendido. Bora lá. Foi muito bom, inclusive, eu fazer anotações antes de começar o vídeo, porque vai dar para explorar muito mais coisas. Teve coisas que eu não falei no vídeo passado, que está sendo feita aqui nesse vídeo. E eu vou recapitular, inclusive, algumas coisas. Primeiro de tudo, parabéns por você estar treinando seu cachorro pelo nível de obediência dele. Esse daqui não é mais iniciante. Iniciante é quando você está ensinando esse daqui, seu cachorro já sabe esse daqui, ele já sabe coisas que já estão ali até para o nível intermediário. Só que esse não escapa de mim, porque sempre tem erro, sempre tem correções. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, e não só para você. Olha esse daqui. Ó. Ele falou junto. O cachorro estava vindo. Passou direto. Vem no celular. Aí ele falou, ei. Aí, ó, ó, a mãozinha nervosa ali, ó. Querendo chamar. Ó, ó, aquela mão direita ali, ó. Manobrando. Aí, ainda deu ajuda gestual para ele. Beleza. O que eu recomendo para vocês? Nunca dê um comando que possa ser ignorado, que possa ser descumprido. Razão pela qual os meus alunos lá dentro do curso Liderança Canina, eles treinam fase adutiva, ensinar e motivar, fase mecânica, corrigir e cobrar, fase verbal, que é o verbo, o comando, ele nada mais é do que o nome que você dá para aquilo que o cachorro já aprendeu fazer e gosta de fazer e já aprendeu o que ele deve fazer. Não adianta você falar um comando que o cachorro não sabe o que ele deve fazer. Esse senso de eu devo, de obrigação, obrigatoriedade, vem pela fase mecânica. Como aqui você não treina pela fase mecânica, você não é meu aluno, você só treina pelo gratuito, eu não ensino a fase mecânica assim de graça, porque é muita técnica para você fazer coisa errada. Se você não souber outras coisas, a chance é grande. Então eu reservo lá só para quem já está acompanhando esse processo aí. Mas não dê, ainda assim, por mais que você já esteja na fase verbal e você não tenha treinado a fase mecânica, evite, quando você percebe que tem distrações no ambiente, querer cobrar já de cara. Você precisa primeiro medir a febre do seu cão. O que eu quero dizer? O que eu faria aqui se fosse situação? Bom, ele não está acostumado com o celular no ambiente gravando. Então, colocou qualquer coisa nova no ambiente, seja uma visita ou um objeto, deixa o seu cão trabalhar livre. Ele precisa desrescitar esse daqui. Então o que eu faria? Eu não daria comando nenhum, eu só iria falar o livre. Aí uma das funções cruciais do livre, eu vou falar mais dele lá na frente. Eu só falaria o livre para ele saber que ele está liberado, ele não precisa obedecer a nenhum comando, para ver o que ele ia fazer. Ele iria de cara aqui sem desobedecer meu comando. Ele iria de cara aqui, eu ia deixar ele no tempo que ele quisesse, com o colar, obviamente, porque se ele fosse morder ele seria corrigido. Quando ele viesse até mim, eu marcaria. Então aqui, eu falaria o primeiro ok. Isso começa a desenvolver no cachorro a crença de que quando ele passa a escolher você em relação a qualquer outra coisa, é vantajoso para ele. Então a gente começa até a eliminar essa curiosidade do cachorro, que a gente não elimina, o cachorro continua curioso. Mas ele começa a deixar para explorar depois que você libera. Então isso, repetidas vezes, iria fazer ele vir já de cara até você. Ah, tem coisa ali. É o coração que sai com visita. Ah, tem visita. Ah, tem isso. Dane-se. Primeiro eu ajeito aqui. Quando eu terminar aqui com o meu dono, que ele me liberar totalmente, eu vou lá ver o que é isso. Então isso daí, você saber disso, já te dá uma vantagem absurda aí para você treinar seu cachorro, especialmente quem tem problema com o cachorro que não obedece na frente de visita. Então esse é o primeiro comportamento. Estou olhando a colinha aqui. Outra coisa. Aqui é ponto positivo, hein? Ele já sabe ficar relativamente perto. Ele já fica perto, ele permanece andando. Ele não sai, some. Ele dá uma afastada, mas ele volta. Ele faz curva. O pessoal pina. Sinal o cachorro não junta a fazer curva. Olha lá. Ele já anda bem. Então temos aqui um ponto positivo, que ele já está sabendo andar junto e fazer curva. Outra coisa. Ele vai na hora. Quer ver o casinho aqui? Casinho. Olha lá. Tudo que você está falando, ele está indo na hora. Isso daqui reflete a vontade do cachorro de estar ali e estar te servindo. Estar participando e estar treinando. É outro mega ponto positivo. Vocês que estão treinando cães ou pretendem treinar seu cão, você precisa disso daqui. É meta. Uma das coisas mais importantes na sua vida é isso daqui. Você falar, o cachorro fazer na hora. E olha que ele nem está na fase mecânica. Ah, mas ele faz porque está com a ração. É, o seu faz assim quando está com a ração. Ah, vai. Mas vai de primeira, vai assim na hora, desse jeito aqui. Porque o cachorro tem que começar fazendo por alguma coisa, né? De graça ninguém faz nada. Então é óbvio que ele sempre vai começar a fazer pela ração. Mas o processo não para por aqui. Eu vou falar mais sobre isso. Então esse é outro ponto mega importante. Outra coisa boa, eu acho que é daqui mesmo, ó. Já vou me emendar. Ele sabe alternar entre comandos. Você deu o comando casinha. Você puxa ele direto para o junto e ele não dispersa. É muito comum quando as pessoas começam a treinar, ela dá um comando e depois ela vai dar outro cachorro zero. Aqui o seu já sabe exatamente o que precisa ser feito. Esse daqui é um ponto positivo. O junto. Ok. Ele é feito do lado, não perto. Ó. Olha aqui, ó. Você está assim e ele parou assim. É para ele estar do seu lado aqui. Não perto de você. Por que que isso pode ser um problema? Porque se eu posso ficar um passo de distância, eu posso ficar dois. Se eu fico dois, eu fico dez. Fico vinte. Se eu fico meio de lado, eu fico de frente. Então o cachorro precisa entender que é só do jeito. É só colado do seu lado e é só virado para frente. Assim, ó. Paralelamente com você. Porque isso daqui dá sempre margem para o cachorro errar. Parece muita exigência. Parece muita disciplinação. Parece aversivo, coisa chata. Nojeirinha. Mas isso daqui, você pensa que não. No passeio, o cachorro não vai fazer isso daqui. Você está começando a treinar agora. No passeio, o cachorro já vai ficar o dobro dessa distância. E o dobro mais na diagonal. Você vai falar junto, ele vai parar lá atrás. Ou lá na frente, ou lá do lado. Não vai nem querer sentar. Então isso daqui, essas margens que você dá para o cachorro, que não pode existir. Você pode fazer essa cobrança aqui. Recolocar ele. Inclusive, dá para fazer vídeo ensinando isso também. Especificamente como fazer o cão ficar milimetricamente do seu corpo. Mas quem está começando agora, não tem como. Porque isso daí é cobrar demais. A pessoa vai ficar querendo quebrar a cabeça ali. Você está certíssimo. Você treinou o seu cachorro. Você motivou. Ele ensinou o básico. Agora que você vem lapidando. Você que está começando agora, não invente de querer lapidar de cara. Porque o seu cachorro vai desmanchar no treino. Ele não vai querer treinar. Ele vai achar muito chato. Você está preocupado com técnica demais. Agora, você já pode. Esse vídeo vai acabar ficando longo. Não faz mal. É só para quem quer aprender de fato. Eu acho que você quer aprender. Você vai assistir esse vídeo longo aí. Outra coisa. Cuidado com isso daqui. Eu nunca ensino só senta e deita para o cachorro. Para mim, senta, deita e stay são um comando só. O cachorro precisa saber esses três. Aqui ele está fazendo bonitinho. Porque ele está esperando você marcar. Eu já falei isso para o aluno. O aluno já subestimou. Já viu o erro. Agora está tentando compensar o erro. E é chato compensar o erro. Quando você não ensina o stay para o cachorro. O cachorro só sabe senta e deita. Acontece isso daqui. Deita. Marcou. Ele termina de comer e muda para o senta. Por quê? Depois do deita é senta. Depois do senta é deita. A lesia. Esse daí não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Mas e se eu te falar que exatamente o cachorro saber que ele pode desobedecer você e mudar de posição na hora que quer. Faz com que lá na rua, quando você vai parar para atravessar a rua. Você fala senta. Porque o carro está vindo. O cachorro muda para o deita. Ah, maravilha. Beleza. Tá certo. No outro dia, está passando uma grávida ou criança, alguma coisa assim. Você fala deita para o cachorro não querer ir para cima. Não latir, não assustar. O cachorro muda para o senta. Ah, beleza. Tá certo. Depois de amanhã, você fala para o cachorro senta que você vai receber alguma coisa. Visita, alguma coisa assim. Passa um cachorro na rua, ele muda para o stay. Só que o stay, ele não foi treinado. Então ele não sabe que ele deve ficar dentro daquela posição. O que ele vai fazer? Ele vai sair. Não deixe o seu cachorro acreditar que ele pode trocar de posição sem você liberar ou sem você liberar ele para fazer o que ele quer ou sem você comandar ele para trocar de posição. Porque se ele muda do senta para o deita e do deita para o senta, ele muda do senta para o solto. Ele muda do deita para o solto. Ele vai se dar a liberdade na hora que ele quer. Inclusive, eu vou te provar que já está acontecendo isso com você aqui dentro do fica. Vocês vão ver. Vocês estão duvidando? Vocês vão ver. Não se deixe o cachorro mudar de posição. Se ele está fazendo isso dentro de casa, ele faz na rua. Se você começa a dar essas brechas, essas margens assim para o seu cachorro errar, fazer o que ele quer na hora que ele quer, na rua, ele vai desandar, fazer o que ele quer, vai puxar no passeio, vai sair para cima dos outros, vai tocar o terror. Todo aquele treino que você fez dentro de casa não vai servir para nada. Então, tome cuidado com isso daí. Senta, deita e stay. Comece a treinar o mais rápido possível. Nunca treine só senta e deita. O cachorro vai começar a prever, ele vai começar a trocar a posição na hora que ele quer. Porque só existe essas duas. Ele vai aprender até a desobedecer do mesmo jeito. Na rua vai ser um problema. Senta, deita e stay. Ela exige que eu stay, caso você esteja vendo esse vídeo aqui pela primeira vez. Você pega a ração e leva ela assim para frente. O cachorro vai para as quatro patas. O cachorro precisa saber que existe essa posição. Ela te torna imprevisível o senta e deita. Ele não sabe. Agora ele vai falar o deita ou stay. Agora é o senta ou deita. Agora é o stay ou deita. Fica totalmente imprevisível. Isso faz o cachorro aprender a esperar o seu comando. E não tentar prever para ganhar recompensa. Porque ele quer recompensa. Daqui a pouco o seu adestramento já foi por água abaixo. Isso vai acontecer. Deixa eu ver a próxima orientação aqui. É, agora mesmo que a gente vai entrar nela. Aqui. Seita? Seita? Você viu que você falou deita? Ele já quis levantar? Está vendo ele te subedecendo? Esse é outro problema aqui. O fica por conveniência. O cachorro não pode ficar por conveniência. Eu fico aqui de boa enquanto eu quiser. Quando eu não quiser mais eu vou embora. Olha lá. Ele já tinha levantado. Quando você falou aqui, eu acho que ele achou que era casinha. Que ele deu aquele pulo. Aí depois ele foi de boa. Você falou fica. Olha lá. Já estava indo para o senta. Isso daqui, imagina que você está na rua. Que você está fazendo alguma coisa e deixa o seu cachorro deitado. Você olhou assim enquanto você pensa que o cachorro já está no stay. E nisso está vindo um cachorro. Está vindo alguma coisa. E o seu cachorro já está demonstrando para o outro cachorro. O outro cachorro tem que ficar atento. Isso daqui parece bobeira. Vocês não tem noção dos casos que o adestrador pega aí na mão. Para resolver e para ver onde é que é o problema. Mas novamente nesse daqui você já lapidando as coisas. Quem está começando não vai estar preocupado com isso daqui. Quem está começando vai se preocupar com isso daqui depois. Quando o cachorro já sabe o que é o fique. Ele já ficou. Massa. É o que a gente quer dele, não é? Que ele fique. É. Então. Ah, maravilha já esse daqui. Agora é só lapidar. O fica é fica deitado. Se eu falei o deita primeiro. Se eu falei o senta primeiro. O fica é fica sentado. Se eu falei stay. O fica é fica no stay. Isso daí é você lapidando. Não se assusta com essas orientações aqui não. Porque esse daqui é realmente depois. Aí já pontos positivaços. Livre. Ele já sabe o que é. Olha lá. Você fala livre. Ele sai. O livre é duplamente positivo. Ele já sabe o que é. Porque é o livre que lá no passeio vai fazer com que o seu cachorro não puxe na rua. É ele saber o junto e igualmente o livre que faz o seu cachorro não puxar mais na rua. Você terminou o treino. Você liberou ele do treino. Olha lá. Livre. Ele sabe que ele sai e fica de boa pra fazer o que ele quer. Isso daqui é importantíssimo. Seu cachorro saber o livre. É lá no passeio. Você vai falar pra ele junto. Ele vai andar junto. Vai dar poucos passos. Você vai falar pra ele livre. Ele vai poder sair pra cheirar. É a total confiança dele de que em algum momento você vai liberar ele pra farejar com o marcador do livre. De liberação. Que faz com que ele não puxe. Porque isso faz o cachorro ter total certeza de que agora eu estou do lado dele sem drama nenhum. Porque ele vai me liberar. Então não tem porque eu puxar. Ele vai me liberar. Você libera ele. Olha aí. Me liberou. Cheira. Cheira. Cuida a vida dele. Você chama ele de novo pro junto. E ele sabe que em algum outro momento ele vai ser liberado. Então livre. Pra no passeio. Você não tá usando mais essa ação. Não tá dependendo de colar. No pescoço do cachorro, focinheiro, guia cabresto, um trilhão de coisa. Fucinheiro não é outra coisa. Mas guia cabresto, um trilhão de coisa. É o marcador de liberação do livro. E solto, chame como quiser. Que é importantíssimo. Então esse daqui você já tá salvando a sua vida lá no passeio. Outra orientação importante. Calda e orelha. Essas daqui são as melhores orientações por último. Pra você que ficou aqui até o final. Você vai voar alto agora com esse daqui. Olha a calda e orelha desse pombinha. Ela tá sempre pra cima. A orelha ali ele fica meio com ela pra frente. Só que ele tá tão assanhado que eles dobram. A do Oro fica mais ou menos desse jeito. Mais maior. Fica tipo um avião com essa orelha dele dobrada. Fica assim ó, pro lado. Olha lá, calda balançando. Esse daqui é importantíssimo. Inclusive, além da calda e orelha. Tá mostrando que o cachorro tá proativo. Está feliz, está contente ali treinando. Ele é motivado pra fazer. Quando você tá treinando, olha a calda dele balançando durante o junto. Isso daqui as pessoas penam. Na análise passada, eu falei inclusive justamente sobre isso. Sobre a motivação do cachorro pra fazer. Olha lá, calda dele balançando. O cachorro precisa tá motivado pra fazer o que você quer. Porque primeiro a gente, na fase indutiva, né? Motivar e ensinar. Não, se o cachorro precisa em aprender algo que você tá ensinando, ele precisa fazer com motivação. Depois, né? Corrigir e cobrar. Você vai corrigir e vai cobrar. De um cachorro que nem queria tá fazendo aquele dali. Então, motivação acima de tudo. Já pra finalizar, o vídeo já tá gigantesco. Eu só quero pedir pra você, se você gostou desse tipo de vídeo. Deixa o seu like aí. Compartilhe, caso você conhece alguém que tem um cachorro que precisa ser adestrado. Porque isso não vai custar nada pra você. Mas ajuda demais, demais. Esqueci que eu tava sem um colar. Me ajuda demais na produção de conteúdo aqui pro meu canal. Eu preciso crescer esse canal. E pra isso, eu preciso da sua ajuda. Olha que bonito que ficou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Curtindo e compartilhando. É muito simples e dá uma moral. E se você quiser mais vídeos assim, manda o seu vídeo lá no meu Instagram. Vai tá aqui embaixo na descrição. Pra finalizar, eu quero te passar duas orientações importantíssimas. Pra você dar upgrade nesse daqui. É, ahn... Eu não sei se você vai entrar no meu curso ou não. Mas lá no curso, você entra na fase mecânica. É a próxima. Seu cachorro tá pedindo fase mecânica. Ele tá doido pra melhorar a obediência dele. Na fase indutiva, já não tem muito mais coisa pra você fazer aqui, não. Ele já tá precisando do colar pra você não depender mais de ração. Pra você jogar esse treino na rua em qualquer lugar. E ele continuar te obedecendo. Mas caso você não vai entrar no curso. E caso você que também esteja assistindo e já chegou nesse ponto aqui. Começa a intercalar comandos. Ele já sabe mudar de um comando pra outro. Tava na casinha, você falou junto, ele veio pro junto. Mas faça isso intercalando mais. Deita, senta, stay, junto, casinha. Aí você faz uma liberação. Isso começa a distanciar a noção do seu cachorro. De que a recompensa está muito próxima. Isso faz com que ele queira obedecer mais. Já que ele está motivado. E isso é muito importante. Sem depender tanto ali de um pagamento instantâneo. Trabalho na segunda, recebo na segunda. Trabalho terça, recebo na terça. Pra você fazer ele trabalhar o mês todo e receber só lá no final. Outra orientação importantíssima. Começa a atrasar a ração pelo carinho. Talvez aqui porque eu tava gravando, você não ia ficar parando ali pra interagir meia hora com o cachorro. Você deve interagir com ele. Tanto é que ele faz isso daí bem motivado. Mas comece a fazer o seguinte. Deita. Ele deitou. Ah, mas macio e pelucinha. E pra quem é tão bonito. Você dá um carinho. Depois você paga. Você está novamente atrasando a recompensa. O senso dele, a crença de que ele vai receber a ração muito fácil toda hora. Você está atrasando. Você está distanciando da ração. Preparando pra fase mecânica. Mas independente se for colocar a fase mecânica ou não. Aprendendo lá dentro do curso agora. É muito importante que você atrase a ração. Porque você já começa a substituir a ração pelo carinho. Lá no passeio você vai ter ração? Não vai. Você só vai ter carinho. Então se você já habitou o seu cachorro transitando assim. Ração. Daqui a pouco não vai ter ração agora. Só vai ter carinho. Daqui a pouco vai ter ração. Só que 3 segundos depois do carinho. 5 segundos depois do carinho. 10 segundos depois do carinho não vem ração. Mas no próximo comando vem a ração já de cara. Então você começa a deixar a ração incerta. O cachorro começa a depender menos da ração pra obedecer. O Reed ficou gigantesco. Mas eu acredito que eu passei muita informação. Que são extremamente importantes. Aí acima disso daqui tudo né. Só fase mecânica. Pra depois seria fase verbal. Mas você já introduziu a fase verbal. Mas é a fase mecânica que vai fazer com que toda essa maravilha daqui ó. Seja feita sem ração. Lá na rua. Hora que você quiser. Hora que você mandar o comando que você mandar. Que é como o Oros tá. Basta vocês verem vídeo no Instagram. Aqui do Youtube também a obediência dele. Sem ração. No passeio tranquilamente. Até a próxima que você tem um dia 100% piniqueira. Não esqueça de deixar seu comentário aqui. O que você achou. Deixa seu like. Compartilha com mais pessoas que precisam aprender. E manda seu vídeo lá no Instagram também pra analisar.